Salve, pessoal! Salute, Le Monde! Tudo bem? Eu sou o Edir Ferreira e lembra que um tempinho atrás eu perguntei pra vocês aqui no Facebook pedir sua opinião sobre o tópico de uma Masterclass. Uma Masterclass é uma aula completa sobre um assunto e tal. E a que ganhou foi sobre le passé composé, tá? O passado composto, o passado em francês. E eu preparei essa Masterclass pra vocês, tá muito, muito legal. E ela tá disponível hoje. Hoje já tá disponível pra você adquirir. Seguinte, a Diro, o que que vem nessa Masterclass do passé composé? É o seguinte, eu tô com uma colinha aqui, mas eu vou deixar todos os itens que vão tá nessa aula aqui na descrição também. É o seguinte, nós vamos aprender como se forma o participo passado, tá? O passé composé com o verbo avoir, o passé composé com o verbo être, as formas negativa e interrogativa, o caso especial do verbo passé, que é muito interessante, tem muita gente que usa errado, então vale muito a pena conferir, a concordância do participo passado com o verbo avoir, se você coloca o plural, se você coloca o ezinho com acento quando é feminino, esse negócio todo aí que dá uma complicadinha na cabeça, mas não é difícil, tá bom? E a formalidade das perguntas em francês e o lugar dos advérbios no passé composé. Agora, nós temos bônus, tá? Eu tenho quatro bônus que eu vou te dar junto com essa aula daqui a 30 dias, beleza? O seu bônus vem daqui a 30 dias. O seguinte, o primeiro bônus vai ser todo o áudio da Masterclass, tá? Vai ser todo o áudio, aqueles exemplos que você viu, que você vai ver na Masterclass, vão estar tudo com áudio, ok? O áudio dos exercícios, ou seja, vai ter o exercício e a resposta, você vai ter o áudio do exercício e da resposta para praticar mais ainda. Tem outro bônus, que são les dictées. São oito ditados, vai do bem básico até um pouquinho intermediário, para você ouvir, escrever e praticar ainda mais le passé composé, tá? E o último, porém não menos importante, exercícios de tradução português-francês. Para você se desafiar mesmo, porque traduzir do português para o francês às vezes não é muito fácil. Então, nós temos vários exercícios nesse material extra, nesse bônus que você pode fazer, tá, João? Então, para você dominar mesmo, para você ficar fera, ficar ninja no passé composé e não passar mais vergonha, tá? Então, se você quiser, é muito, muito legal. Quanto que custa a dinheiro? Custa R$17,00. É um preço simbólico, tá? Um preço simbólico baratinho. Você pode comprar no cartão, no boleto, transferência bancária e tal. E o link vai estar aqui embaixo na descrição, ok? Joia, 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 joia. Tenha uma ótima semana. A gente se vê em breve e compensa muito adquirir a aula do passé composé. Um beijo.